E aí pessoal, beleza? Quero ver todo mundo lá no primeiro encontro de drones do Vale do Ribeira, promovido pelo nosso amigo Douglas Márcio. Eu estarei lá juntamente com vários outros amigos do YouTube. Então não perca por nada que vai estar muito massa esse evento, pessoal. Garanta já o seu ingresso. O link está aqui embaixo na descrição. Quero ver todos lá, hein? Valeu!